Há uma música dentro da minha alma É a que eu tentei escrever de novo e de novo Estou acordada no frio infinito Mas você canta para mim e novamente e novamente Então eu abaixo minha cabeça E junto minhas mãos e oro Para ser somente sua, eu oro Para ser somente sua, eu sei agora Você é minha única esperança Cante para mim a canção das estrelas Da sua galáxia dançando e rindo e rindo de novo Quando sentir que meus sonhos estão longe Cante para mim os planos que você tem para mim novamente Então eu abaixo minha cabeça E junto minhas mãos e oro Para ser somente sua, eu oro Para ser somente sua, eu sei agora Você é minha única esperança Eu te dou o meu destino Estou me dando por inteira Eu quero sua sinfonia Cantando tudo o meu destino Cantando tudo o que sou No máximo dos meus pulmões Eu estou dando tudo o que tenho Então eu abaixo a minha cabeça E junto minhas mãos e oro Para ser somente sua, eu oro Para ser somente sua, eu oro Para ser somente sua, eu oro Agora Você é minha única esperança Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.